Enquanto ela que vai viva, eu tenho felicidade Especialmente me criaram, seu olhar se escureceu As suas portas cruçaram, seu Deus me encarqueceu Minha mãe, minha querida, é tudo da minha vida Presente que Deus me dê Ofereço essa canção, Deus me colocou Pra todas mamães do mundo e a mãe que me criou Mulher brava de caralho, esse é o Aérea São Leão De benício a goiando Maravilhava de caralho, esse é o Aérea São Leão De benício a goiando Maravilhava de caralho, esse é o Aérea São Leão Maravilhava de caralho, esse é o Aérea São Leão